Boa, boa tarde, amigos do meu canal, Delmi Francisco. Vamos lá, gente, essa aula aqui é especial, né? Deixa eu ajeitar aqui a webcam. Essa aula aqui é especial para os alunos lá da minha turma de oitavo ano, lá do Edilson Vignoli. Eles apresentaram bastante dúvida durante os exercícios sobre o sistema de equação. Eu estou trabalhando pelo método de substituição, então eu resolvi trazer esse videozinho comprometido. Um abração aí, alunos aí, da turma oitocentos, Edilson Vignoli. Bom, gente, eu trouxe duas questõezinhas, né? Essas questões até eu dei num exercício avaliativo para eles. Então já serve como correção aí, ó, né? E vamos lá, vamos resolver, vamos perder muito tempo falando ou não. Então, gente, a primeira questãozinha, ele fala assim, x mais y é igual a 11 e x menos y é igual a 7. Então, gente, ele quer saber os valores de x e y que torna esse sisteminha verdadeiro. Então, vamos lá. Eu trabalhei somente com isso até agora, não mostrei para eles sistemas possíveis, determinado, indeterminado, sistema impossível, essas coisas todas. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Olha só, presta atenção. Esse x aqui está do meu lado esquerdo da igualdade, esse x aqui, tá? Ele está do meu lado esquerdo da igualdade. Eu tenho que trazê-lo para o outro lado, tá? Para eu isolar o x. Eu vou ter que deixar esse x aqui sozinho. Então, esse mais y aqui, ele tem que sair daqui, tá? Então, ele tem que ir para o outro lado. Lembrando que quando vai para o outro lado, que é na brincadeira que a gente ensina, né? A maneira que a gente ensina para o aluno mudou de lado do sinal de igualdade e trocou de sinal. Mas isso aqui, na verdade, é outra maneira que a gente aprende na faculdade. Passa para o aluno assim, né? E acaba... Eles conseguem entender, né? É fácil entendimento assim. Então, esse mais y aqui, ele vai ter que pular o muro, que é o sinal de igualdade. Brinco assim, chama esse sinal de igualdade de muro. Esse mais y pulou o muro, ficou menos y. Então, ficou x é igual a 11 menos y. Tranquilo? Então, gente, a gente, primeiro caso, a gente tem que isolar qualquer letra dessa aqui. Deixar ela sozinha do meu lado esquerdo. Então, eu fiz isso. Deixei esse x sozinho do meu lado esquerdo. Sobrou para mim do lado direito, 11 menos y. Então, a princípio, eu digo que eu posso fazer essa leitura. Que x é igual ao valor 11 menos y. 11 menos o valor de y. Então, é isso. Então, a gente vai para a segunda equação aqui. Nessa segunda equação, eu tenho x menos y igual a 7. Então, como eu isolei aqui em cima, eu posso trazer isso daqui. Eu posso trazer isso aqui para aqui para baixo, no lugar de x. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou trazer 11 menos y para baixo, para aqui, no lugar do x. Então, no lugar de x, eu vou colocar 11 menos y. Isso aqui eu coloquei. Então, ficou 11 menos y. Repetiu o menos y, que já estava aqui. E repetiu o igual e repetiu o 7. Voltando. Então, no lugar desse x, eu coloquei 11 menos y. 11 menos y aqui. Menos y igual a 7. Fiz isso com uma intenção que ficar com uma variável só, uma incógnita, ou um valor desconhecido, que é y, para descobrir agora. Descobri-lo. Então, vamos lá. Então, a gente primeiro tem que arrumar essa casa aqui. Eu digo o seguinte. Sempre essas letras com números grudados. Falo assim para os alunos para eles entenderem melhor. Números com letras, letras sozinhas. Sempre vou deixar o lado esquerdo acompanhado do sinal. E números sozinhos, eu vou jogar para o meu lado direito. Então, quem vai sobrar desse lado esquerdo? Menos y, menos y. Então, quem vai pular para o outro lado, vai se encontrar lá com o 7. O 11. Só que ele aqui não tem sinal, ele é positivo. E como eu já falei, lá em cima, pulou o sinal de igualdade, que é o muro. Trocou de sinal. Vou botar um sinalzinho de mais aqui para a gente lembrar da regra de sinal. Então, menos y. Eu devo y. Eu devo 1y. Devo 1y. Devo 2y. Tudo bem? Aqui eu tenho 7, mas eu devo 11. Não paguei minha dívida. Menos, com certeza. E fiquei devendo 4. Tudo bem até aqui? Então, gente, agora ficou menos 2y igual a menos 4. Agora, eu vou trazer muitos professores, ensino os alunos a multiplicar por menos 1 para assumir com o sinal, para trocar o sinal ali. Mas não tem problema, gente. A gente pode trazer aqui para baixo e usar a regra de sinal da divisão. Então, esse menos 2 vai para baixo do menos 4. Toda a fração é uma divisão. Na divisão, sinais iguais. Mas, se quiser botar um sinalzinho de mais aqui, problema nenhum. E 4 dividido por 2, 2. Então, achei o valor de y. Poxa, se eu achei o valor de y, aqui é 11 menos y, eu já posso só substituir o lugar de y aqui e colocar 2. 11 menos 2, 9. x é igual a 9 e y é igual a 2. Então, solução 9, 2. Será que é verdade? 9 mais 2, 11. Verdade. 9 menos 2, 7. Então, é esse conjunto, solução, que torna o sistema verdadeiro, tá? Então, esse aí, no caso, seria um sistema possível e determinado. Mas, a gente não está estudando isso ainda não, né? Estudar o sistema. Então, aqui, deixa eu ver meu tempo aqui. Ver se vai dar tempo de eu gravar. Dá tempo, acho que dá tempo sim. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, agora, tem x mais y igual a 8. 2x menos y igual a 7. Então, vamos lá. Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu posso isolar qualquer letra, gente, tá? Vamos procurar uma letra que estiver sozinha e vamos isolar. Como eu estou isolando o x, vamos isolar o x de novo. O x fica sozinho do meu lado esquerdo. E esse mais y vai para o outro lado, menos y. Beleza? Tranquilo. Então, a princípio ficou x é igual a 8 menos y. Tudo bem? Só que agora, gente, é diferente. Aqui não tinha número nenhum na frente. Quando tem um número na frente, a gente vai colocar esse valor de x dentro do parênteses, ó. Ficou 8 menos y, ó. 8 menos y dentro do parênteses, tá? E repete todo mundo, tá? Repetiu 2. Esse 2 não está multiplicando o valor de x. Agora ele vai estar multiplicando, vai estar multiplicando o 8 menos y. Menos y igual a 7. Então, aqui, gente, a gente tem uma distributiva aqui, ó. Vou fazer 2 vezes 8, 16. 2 vezes menos y, menos 2y. Repetiu todo o restante, que sobrou. Menos y igual a 7. Agora vamos arrumar a casa, né? Letrinhas de um lado, número para o outro. Então, esse menos 2y, menos y, vai ficar desse lado aqui mesmo. E esse 16 vai pular para o outro lado, ao lado do 7. Ficou menos 16. Então, o que acontece aqui? Menos y, menos 2y, menos y, menos 3y. Eu tenho 7. Vou botar o sinalzinho de mais aqui. Para poder vocês guardarem isso. Eu tenho 7. Tá? Vou levantar isso aqui. Eu tenho 7. Fiquei devendo 16. Não paguei minha dívida, fiquei devendo 9. Então, esse menos 3 agora vai para baixo do menos 9. Menos com menos mais e 9 dividido para 3, 3. Opa! Achei o valor de y. Lembra lá em cima que a gente isolou o y? Agora a gente vai trocar no lugar dele, vai colocar o que a gente achou aqui. Então, x é igual a 8 menos y. X é igual a 8 menos 3. X é igual a 5. Então, o conjunto verdade, o conjunto solução que torna esse sistema verdadeiro é igual a... x é igual a 5 e y é igual a 3. Verdade? 5 mais 3, 8. Verdade. 2 vezes o valor de x menos y é igual a 7. 2 vezes o valor de x, 2 vezes 5, 10. menos o valor de y, 3, 7. Sistema possível e determinado, já sistema resolvido. Então, gente, aproveita essas aulas aí, aluninhos da oitavo ano. Que pediu para eu gravar, tá? Atendi aí para eu atender o pedido de vocês. Espero que aproveitem a aula, tá? Um abração a todos e vai para o canal. E aí E aí